Eu sei que a gente Mas olha esse beijo, sou eu quem merece É esse meu sonho que nunca acontece Outra vez, vejo seu olhar me dizendo Por que os lábios seus tão querendo impedir Coração de falar Vem ficar comigo Como é bom se apaixonar Depois é só deixar rolar E é natural que essa magia Nos conduza esse clima E pinta um beijo e deseja O mais ardente logo vem Se é amor, isso eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que a gente Possa ser feliz Chora comigo, meu cavaquinho Eu sei que a gente mal se conhece E que além do mais Seu namorado está pra chegar Pra te dar um beijo Que eu queria dar Mas olha esse beijo, sou eu quem merece É esse meu sonho que nunca acontece Outra vez, vejo seu olhar me dizendo O que os lábios seus tão querendo impedir O coração de falar Vem ficar comigo Como é bom se apaixonar Depois é só deixar rolar Depois é só deixar rolar E é natural que essa magia Nos conduza esse clima E pinta um beijo e um desejo O mais ardente logo vem Se é amor, amor Se é amor, isso eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que a gente Esse é o momento pra que a gente Possa ser feliz Esse é o momento pra que a gente possa ser feliz É natural que essa magia Nos conduza esse clima E pinta um beijo e um desejo O mais ardente logo vem Se é amor, amor Se é amor, isso eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que a gente Possa ser feliz É natural que essa magia Nos conduza esse clima E pinta um beijo e um desejo O mais ardente logo vem Se é amor, isso eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que a gente Possa ser feliz É natural que essa magia ... ...